Para ganhar ouro no CCP, é preciso que o conceito e a forma estejam extremamente bem executados. Acima de tudo, o resultado dessas duas componentes é essencial. Avalio os ouros deste ano como quatro projetos, que um ganhou dois ouros, extremamente ricos na sua originalidade. Todos eles são bastante diferentes e acho que, pelo facto de serem muito únicos, dá uma riqueza enorme a toda a seleção de ouros deste ano. O meu trabalho favorito deste ano não é fácil, há vários componentes muito interessantes. Um deles tem uma riqueza de ilustração muito forte e que é aplicada num rótulo, que é uma cerveja, que é o cadáver esquisito, que é extremamente bem executada e uma ilustração muito rica. Uma campanha de um restaurante italiano também extremamente rica, que é o Tra-la-la, que tem também uma dinâmica incrível, uma ilustração também muito forte e tipograficamente também muito rico. Acho que esses dois talvez destacam-se deste ano, para mim, ao menos. Eu vim de fora, vivo em Paris já há muitos anos, de facto estou um bocado não desligado. Estou sempre ligado e trabalho cá e tenho alguns clientes e missões em Portugal. Mas conhecer o panorama com mais riqueza e ter a discussão também com os outros júrios, acho que dá uma enorme visão muito mais larga e mais conhecimento do que é o que é que se anda a fazer. Estou mais ligado a um design gráfico um pouco mais de ateliê, mais independente. Por isso, dessa maneira, conheci um outro tipo de trabalho, o de agências e com uma presença nacional também bastante importante. E fico extremamente satisfeito de ver que há uma riqueza enorme no design e toda a parte gráfica em Portugal. Legenda Adriana Zanotto